Bom dia, primeiramente. Meu nome é Edson, eu estou acompanhado com o Nathan Newton, ele é o dono da soft house que a gente trabalha. Então, nós temos, na verdade, dois sistemas ERPs escritos em hardware. Não sei se alguém conhece, hardware. E a gente está numa luta aí para migrar algumas coisas para Python. E o que acontece? Surgiram algumas necessidades, notas eletrônicas, um aplicativo de força de vendas, um aplicativo que funcionasse na web também. Parte do ERP, a ideia era colocar parte do ERP na web. Então, procurando algumas ferramentas na internet, chegamos até Python. E a gente começou a estudar alguns frameworks dentro de Python, para ver se atendia a essas necessidades. Para chegar no força, assim, você está conhecendo Python e tal, será que a gente consegue achar tudo dentro de Python? O meu colega chegou aqui e falou que não é bala de prata. Então, nós começamos primeiro a escrever parte do ERP em Desk, usando WXPython. Isso já existe hoje, alguma coisa rodando em WXPython. Na web, estamos tentando desenvolver um coletor de pedidos simples, usando o Django. E, para a força de vendas, que é um coletor para vendedor móvel, para vendedor que ficar na rua coletando pedidos, a gente começou a usar Kiwi. Não pode escrever aqui, né? Pode? Pode. Deixa eu ver aqui. O nome desse bicho é esse aqui. O que é o S? Conhece bem? Não. Conhece bem, já deixa o telefone. Se eu perguntou se conhecia. Hã? Perguntou se conhecia. O propósito dela? Ela se propõe a... Você cria aplicativos para o Android, para o iOS, ele roda no Windows, no Linux, e roda mesmo, né? Com praticamente o mesmo código, sem fazer alteração nenhuma. Isso de fato acontece. Só que, é muito lento no Android. É lento demais. É ou não é? É, porque ele usou o QPython por baixo. É. Ele, eles, o grupo, a comunidade desenvolveu um Python for Android para ela. A gente confunde ter um Python com ter um Python for Android. É, sim. Eu já, eu desenvolvi um apoque com Kiwi, cara, e para mim foi bem frustrante, assim, rodava Android. Era para ser uma vitrine virtual, eu tinha um Android rodando, ele espelhava numa televisão, e eu tinha uma câmera, eu pegava, eu identificava a pessoa na frente e tentava montar os objetos em cima, pô, e tal, não sei o que. E não rolou, tive que fazer com o OpenCV e IC, e IC mais ou menos. Aí funcionou. É, se tivesse, se tivesse acertado isso aí, eu até teria preparado alguns screens na tela. A gente tem, 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 a gente tem. Eu só pegava a vidinha, né? Não, pra subir? Ficou até um negócio pra perrinha, fez coisa. É tipo um aplicativo híbrido, assim, como se fosse um FoneGap, você escreve, sabe, um FoneGap. É, ele conhece o FoneGap. Se você escreve o JavaScript e o HTML, ele transforma num aplicativo nativo, é, tipo, pra iOS, Android e tal. É tipo isso, você escreve em Python e ele gera um nativo, é um híbrido. Não, ele interpreta o Python dentro do próprio, no próprio dispositivo. É, no final você quer virar Java, ele traduz-se por chamada de Java. É, só tem uma diferença, ele é pra multitouch, então ele não tem acesso a API do Android. Ah, eu quero identificar ligação, quero rodar um serviço em background, ele não vai fazer. Não, é, algumas coisas ele faz. Ah, algumas coisas ele faz. É, na época que eu vi, ele não fazia. Inclusive, alguma das coisas que a gente tentaria, meio, tentar pra isso aqui, é algo mais refinado. Por exemplo, eu consegui fazer um dialog, aquele dialog do Android, subir dentro da aplicação que vi. O do Android, o dialog, o dialog, como chama aquele componentezinho que dá um balãozinho na do Android? Fui uma notificação, não é? É, também cheguei a fazer. Mas é o que a gente queria chegar pra refinar, pra força de venda, você precisa trabalhar muito com o tal do editbox do Android. Você precisa trabalhar demais com o picto, essa coisa de questão de valor numérico, sabe? Esses detalhes pra nós, principalmente pra nós, pegam muito. Isso aí você define naquela linguagem de marcação do Kibbe, que é praticamente um XML, né? E aí essas... É, ela tem uma linguagem própria, é isso. É, que nem o colega falou, você escreve... É, o negócio inteiro você escreve em Python, que você já conhece, é Python por... Só que as chamadas pra interface, aí já é a notificatura deles do Kibbe. É, é um template, né? Eles têm uma linguagem de template, que você define toda a parte de apresentação. Então, toda a formatação de formulários, tudo, vai ficar nesse arquivo que é o template. Subiu? E aí ele é renderizado pelo... É como se fosse um aplicativo guardo mesmo. Esse template é renderizado mesmo pelas funções em Python que são tudo melhor. E é lento demais, cara. E, assim... É como a comunidade recomenda, né? Não é pra qualquer coisa que você vai usar Kibbe. Aplicativo simples, muito... O lote, dá pra carregar? Não, dá pra carregar o celular. O goleco, né? Não, não. Entendeu? Aqui, aqui. Cara, aqui é legal, hein? Olha, a carinha dela, né? Ah, não. Que é a tela de login do Força de Vendas que a gente tá fazendo. Não, outra senhora. Outra senhora. A gente tirou pra... Ah. Por que pareça, a versão dev, tá com o pau da... Pra variar. É, mas ó... E sabe o que é o mais interessante? Não sei se você tá sabendo do Kibbe. Você conhece o Stock, né? Que é aquele sistema de gerenciamento... É um ERP. Conheço, conheço. Pra... E feito em PyQT, né? E... Aquela galera, eu fiquei sabendo de um funcionário deles, que tão utilizando o Kibbe em produção. Então, imagine, por exemplo, como eles têm um sistema de gerenciamento de mercado, por exemplo, etc. e tal. Eles precisam de utilizar em tablets. Sabe? Tipo, como guixezinho. É botão de compra, tal, pá, pá. O pessoal tá utilizando. Já em produção o Kibbe. Então, você vê que já é uma coisinha interessante que já... Você conhece o... É... O Diego? O Diego. Diego. O Diego e o Pimentel. O Pimentel, ele... Sim, sim. Lembra? Da... 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 2012, né? E lá os caras falaram, claro, ó. Tem muita coisa específica, porque é da hora fazer o Kibbe. Sabe? Fica legal e tal. E eu falei, eu não sei se o Força de Vendas, que é o que a gente tá tentando fazer, é uma aplicação que tá pra rodar nisso aqui, sabe? Então, a gente tá desenvolvendo, tá seis vezes já. Eles já coletam o pedido. Você tem um gridzinho que deu pra montar. É que não dá pra logar aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Eu acho que é importante você identificar primeiro se a sua questão de lentidão é realmente um problema ou se é uma questão da sua implementação, porque... É, cara. É a humanidade mesmo. Porque eu cheguei a começar a desenvolver um projeto, né? Fiz um protótipo pra uma escola, que era uma interface pra curso online, usando o Kibbe. E é uma interface pra curso online com vídeo, com player de vídeo, tudo. interação, chat, essas coisas. E ele... Eu não tinha muito processamento. A interface era mais uma caça, assim, pra chamadas algumas APIs. Mas eu não tive problemas de lentidão. Ele demora um pouco pra carregar e tal. Mas isso, alguns aplicativos do Android demoram mesmo. É difícil você baixar seis segundos, né? A casa. Oi? Me diga. Quantas telas ainda tinha no aplicativo dele? Ah, quantas telas? Ah, bastante. Eu tinha a parte de login, o diferenciamento das aulas, assim, com exceções. Aí, pra cada aula, pra cada aula tinha uma tela do curso, né? Daquele conteúdo. Uma tela de texto. Um box de vídeo. E uma área pro cara digitar, escrever, colocar alguma coisa lá. E ainda tinha um componentezinho do próprio Kiwi, que era de perguntas, respostas, de questions, quiz. Então, eu pedi ajuda lá com o Kiwi, e aí eu, a francesada, né? Os dois, três franceses, né? E só pra me entender, por que você não foi pro nativo, sei lá, Java, Android, ou Córdoba. Teve algum motivo, ou não? A princípio, assim, Muro já conheceu um pouquinho de Python. E segundo, pelo propósito dela, né? Que é ser multi-plataforma, que é o único código, assim, Se isso rodar bem o OS, aí, você ganha o mercado. Na verdade, a ideia principal é escrever o único código pra rodar em todos os tipos de... Plataforma. Legal, mas esse é o Titanic, não é o WebCelerinho, então. Cara, mas todos... Ó, o PhoneGap. Qual o teu colega que falou do PhoneGap? Eu não sei se você já chegou a fazer alguma coisa. Você chega nesses mesmos problemas aqui, ó. Eu tô fazendo um aplicativo, tô dois meses aí mexendo com Java, e tá sendo a pior coisa da minha vida. E eu tô dois meses fazendo um aplicativo da BMW, a gente tentou usar outra coisa paliativa, mas não mudou, cara. Tipo, a gente chegou em muita lentidão. A gente usou PhoneGap e... E Onic, o negócio lá, usando a Onic. Usando... Angular por barro. Cara, a gente desistiu no meio do caminho, passou a desenvolver em coisas que a gente não gosta. Infelizmente. Só pra complementar, é... Aí, a orientação deles, a questão da devora de carga e tal... É assim... Aumentou o volume. Entendi. Aumentar o volume, só a voz. A questão da lentidão, né? Carga de telas e tal. Você... Aqui, às vezes, você abrir o... Editar, fazer a edição do pedido aqui, você conta dois segundos pra ele dar um... Você compara com o Java, é... Então, a sugestão dos caras, ó, faz o seguinte, Coloca Callbacks por trás, você carrega, Enquanto você tá fazendo o login lá, você carrega, Você já vai carregando os outros componentes. É, isso ele deveria fazer, praticamente, já... Então, assim... Só que ela é nova, ela tem uns três anos, né? É. Tem uns três anos, é... Eu, assim... Eu acredito que ela é um framework professor. Sim, sim, ele tem muito que evoluir, né? Ele chegou num ponto que fica que nem o Brighton, né? Que o JS falou uma semana... É, tá pra caramba o Brighton. Porque é o que... Porque acontece, né? Por digamos... É... Ninguém usa porque... Ninguém usa porque não tá sendo criado nada. Mas também não... Ele não evolui porque ninguém usa. Entendeu? Então fica... Você... Você fica no meio inteiro. Você conhece um aplicativo chamado... Wunderlist. Já ouviu falar? Ah, só ouviu falar, cara. É um aplicativo de lista, de tarefas e tal. E eles utilizaram uma plataforma que é Titanium, da Fcelerator. E o Titanium, ele faz isso que você quer. Só que não... Ele... Você pode escrever código Python, No Titanium. Só que não é tudo que você pode escrever em Python. Tipo, algumas coisas você vai poder fazer em Python. Você consegue criar funções Python dentro dele. E essas funções Python chamam o API dele lá. Só que chega num determinado nível que aí você já tem que passar a utilizar. Agora eu não lembro se é... Se é seu ou se é Java. JavaScript. É, JavaScript, né? Exato. E ele faz... Ele... O mesmo código que você escreveu, ele compila aquele código pra Android, pra iOS, pra Windows Phone e BlackBerry. Ele gera código nativo mesmo. E desktop. Então você consegue ter uma aplicação desktop Mac, Windows, Linux. Por isso que sim, desktop. Então é o mesmo código, é o mesmo aplicativo. Se você quiser, você faz um esquema tipo do CSS, que é o esquema de decidir lá o responsivo. Mídia. É, mídia... Esqueci o... Mídia queries. Mídia queries, né? E aí você consegue fazer um esquema assim pra, sei lá, no desktop ele carregar um tema diferente, no outro ele carregar outro tema e tal. Mas o código em si é o mesmo. Só que é uma plataforma que não é livre, né? Tem um posto e então... Tem que dar um dinheirinho. E um outro cara que eu achei legal, cara, apesar de ser Sharp, é o Zamarin. Os Zamarin eles estão fazendo um trabalho bem legal, cara. Eles são pagos, você tem que pagar pra usar eles. Só que você tem o suporte deles também. E é muito fácil criar aplicativo, cara. A gente testou lá, mas por causa de curso a gente resolveu não dar continuidade. É bem legal. Vocês testaram até onde? Até onde a gente testou? Até onde a gente conseguiu a licença free. Você praticamente fez o que precisava? Então, eu fiz um apoque, né? Porque assim, o aplicativo da BMW é como se fosse pra, por exemplo, ter a exposição do carro e tem um tablet que mostra a foto do carro e tal, não sei o que. E faz... É pra um showroom, né? Pra você ver ficha técnica. E até chega na parte de financiamento, que ele faz o cálculo de financiamento de uma BMW no próprio aplicativo. Só que eu fiquei meio com o pé atrás. Cara, será que se eu comprar essa merda aqui eu não vou ter problema? Então, aí eu não comprei. Mas eu vi já muita gente falando bem, cara. Qual? É que eu tinha o marinho e ele já era o código nativo mesmo. É, é. Mas ele ainda é melhor do que a performance aí. É que se quiser no próximo encontro, aí a gente preparar uma coisa melhor, traz pros caras, né? Eu peço desculpa aí que eu sou meio filho da mãe e o cara falei, não, vai na hora. Você não teria vindo com alguns screens? Não, mas é legal, pra próxima você falar é bacana, o pessoal conhecer. E pra mim é uma surpresa, ele já tá falando com a API, algumas coisas da API do Android. E na época que eu brinquei não falava. É porque os caras fizeram algumas bibliotecas complementares. Ah, legal. Por exemplo, não sei se eu vou acertar aqui, ó. Ele é gênio, só uma coisa assim, ó. Ele faz chamada Java direto. Ele faz como se fosse um proxy, né? Você escreve até meio como se fosse um Java. Isso, exatamente. Você escreve os mesmos, mesmo fazendo import. É, agora eu não sei se você consegue já, aí você já descer, a conta de você jogar um edit dentro do screen aqui, de gerar todo o TV, entendeu? Por isso que, aliás, por isso que eu sugeri pro Eric, né? De repente já tinha um colega mais avançado aí. É, você quer melhor chamar o Diego, o ministro de Vila do Rio. Entendi. Diego Chavão. Ah, ele é conteúdo, Luizui? É o próximo, ele é conteúdo. É esse, galera. É esse. Bom, posso só falar uma coisa? Cara, assim, sou desenvolvedor mobile e assim, você quer performance, cara. No outro, hoje não fez o bem que você tem que ir formativo. Não tem como é de correr, hoje não tem alguma coisa que é realmente que você vai ter uma performance parecida e vai falar, ah, vou fazer com todo mundo, vai ser o melhor dos mundos, sabe? Você tem algumas coisas que são pagas, que é que chegam mais próximo disso, mas se você quer performance, o equipo já não tem como é de correr. Tem um pessoal de Ruby fazendo uma parada bem bacana. cara, eu não lembro o nome do projeto, cara. Mas praticamente você escreve em Ruby lá a parada e funciona. Até aonde vai, cara? Ah, inclusive tem um framework em rua que é mais rápido do que o equipo, que é o Corona. Eu já fiz, mas ele é bem voltado para o game. Para o game, mas ele é muito, muito rápido. Ele é bem rápido. E é Lua, que particularmente é mais legal que o Python, não me bateu. Mas é mais legal que o Python. É isso aí, galera. Qualquer pergunta aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.